Top 10 Rooftops de Lisboa. No vídeo de hoje eu fiz uma seleção dos melhores Rooftops da capital portuguesa. Lisboa é uma cidade que oferece vistas maravilhosas e os bares que ficam nos terraços dos prédios altos ganham destaque por proporcionarem essas vistas lindas. Eu vou te mostrar meus Rooftops preferidos da cidade. Se você está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Bruno aqui no canal e dou dicas de planejamento de viagem. Então vem comigo conhecer os Top 10 Rooftops de Lisboa. O número 1 é o Topo, localizado na Praça Martim Moniz. O Topo é um espaço pequeno e descontraído. O bar é animado, com música e bons drinks. Se preferir um ambiente mais calmo, tem o restaurante na parte interna, onde também vai poder admirar a linda vista para o bairro de Alfama e o castelo de São Jorge. O Carmo Rooftop fica aos pés da Igreja do Carmo e com vista para o icônico elevador Santa Justa. Sempre movimentado, ideal para um drink no fim de tarde. Estou aqui aos pés do Convento do Carmo. Essa foi uma das principais igrejas góticas daqui de Lisboa. Ela ficou em ruínas no terremoto de 1755 e não foi reconstruída. E a dica legal aqui é que tem um Rooftop com uma vista muito bacana, um ambiente muito agradável, que é onde eu estou aqui agora. Tomar um drink aqui no fim de tarde. Ali você tem o restaurante do Rooftop com essa vista super bacana. Logo aqui atrás está o elevador Santa Justina, que você pode transitar entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa de Lisboa. Quem quiser pegar pode o elevador, mas tem um caminho aqui por trás também da igreja em que você pode descer as escadas. E aí quem quiser uma dica de um bar, um Rooftop aqui na cidade, fica aí a dica do Rooftop do Carmo. O Pollux é um daqueles segredinhos que pouca gente conhece. Esse é um restaurante que fica no terraço da loja de departamento Pollux, no centro de Lisboa. A vista é linda para o elevador de Santa Justa e meu Rooftop preferido para ver o pôr do sol. Ambiente ideal para um jantar acompanhado de um bom vinho. Bom, gente, a dica de hoje de restaurante com vista, ele fica no oitavo andar de uma loja de departamento, aqui no centro de Lisboa, na Pollux. Aqui você tem uma vista incrível de Lisboa, de frente para o elevador Santa Justa. Olha aqui, que magnífico. A vista que eu estou tendo aqui no fim de tarde. Simplesmente incrível, né? Com preço super ok, assim. Óbvio que é um pouquinho mais caro do que a média dos restaurantes que você vai encontrar em Lisboa, mas você está numa vista magnífica. E para você que quiser jantar aqui, recomendo que faça reserva. Eu vim aqui no início da tarde e estava ok, eu consegui mesa. Mas dependendo da época que você estiver vindo, na alta temporada ou um pouquinho mais tarde, recomenda-se reserva, tá, gente? Porque fica bem lotado, principalmente se você quiser alguma mesa aqui com vista, tá ok? Em quarto está o Miradouro de Santa Catarina, que não é bem um rooftop, mas ali tem um bar que é uma delícia para tomar um vinho ou uma cerveja, a depender do clima, avistando o Rio Tejo e a Baixa Lisboa. Aqui no Miradouro Santa Catarina, que tem uma vista incrível aqui para o Rio Tejo, para a Almada, ali o Cristo. E tem esse quiosque aqui, com uma vista bastante legal também. Quem quiser tomar um café, um chopezinho. Eu já peguei o meu aqui, ó. Já está no final, inclusive. E uma opção legal aqui para você poder curtir um fim de tarde, né? Olha que bacana a vista que tem daqui. Olha ali fica o Cristo de Almada, essa super vista do Rio Tejo. Para quem vier no fim de tarde, gente, o pôr do sol ali, ó, vai saindo ali. Então, um ambiente super gostoso aqui para você curtir aqui em Lisboa. Em quinto temos o Javá, que é outro rooftop que está bombando em Lisboa. A parte externa fica o bar, ideal para um drink. E a parte interna fica o restaurante. O pôr do sol dali é lindo e ideal para visitar no fim de tarde. E estou aqui em mais um rooftop para você colocar na sua lista quando estiver aqui em Lisboa. Esse é o Javá Rooftop. Ele tem a parte do bar, que é essa que eu estou aqui na parte de fora. E também o restaurante lá dentro. Ele fica aqui no Cais do Sodré, pertinho do Time Out. Já vou mostrar a vista ali, a localização para vocês. E é um ambiente legal, com música descolado, para você tomar um drink no fim de tarde. Eu vou mostrar o pôr do sol que está ali. Está um pouquinho nublado, mas tem uma vista linda do Cristo Rei. Então, vamos lá conhecer. Ó, essa é a parte de fora. Acabou de cair uma chuva aqui, gente. A galera se picou para dentro, mas já estão secando. Vão começar a abrir aqui a parte de fora. Tem todo esse espaço aqui. Ali você tem o Time Out, que é o Mercado da Ribeira, que é o local que eu sempre falo para vocês irem também. Tem ótimos restaurantes lá. Um local super legal. Ali a gente tem o Rio Tejo, né? E essa daqui, gente, é a estação de trem, aquela linha que vai para Cascais, por exemplo. Ali é o Cais do Sodré. E você tem essa vista incrível aqui, né? Ali no fundo, ó, nós temos a ponte 25 de Abril e o Cristo Rei. E aqui dá um pôr do sol maravilhoso. Está um pouco nublado, né? Como eu falei, acabou de passar uma nuvem, caindo uma chuva aqui. Mas está limpando o céu. Enfim, é um visual muito bonito. Aí aqui é legal, ó. Você toma aqui no bar, pede o seu drink aqui. Ou se não, se você quiser uma refeição, lá dentro no restaurante. Gente, peguei minha cervejinha aqui. Já começou a movimentar. Eles secaram as mesas. Já está bom aqui para curtir a vista ali, o finalzinho do pôr do sol. E a música agora, o pessoal vai começar a chegar, vai começar a agitar. Agora, se você quiser ter uma experiência gastronômica, jantar, aí tem que ir lá no restaurante. Vão ser outros preços. Eu acho que na faixa ali de 20, 30 euros, você come bem aqui, né? É um pouquinho mais caro do que a média de Lisboa, por conta do ambiente também. Inclusive, os drinks, né? Um pouquinho mais caro do que a média. Mas não é ainda o rooftop mais caro, né? Por exemplo, o Mama Shelter é um pouco mais caro. O Tivoli é um pouco mais caro. E aqui é um ambiente muito gostoso, descontraído com música. Eu acho que vale super a pena conhecer. E falando de rooftop badalado, em sexto lugar eu coloquei o Mama Shelter. Não poderia ficar de fora dessa lista. Ambiente lindo, com lounges, sempre tem boa música e ótimos drinks. Com certeza, esse é um dos meus rooftops preferidos de Lisboa. Olha o ambiente que eu estou. Gente, é muito legal aqui. Olha, super bonito. A vista para o castelo de São Jorge, para o Rio Tejo. O ambiente ali com os laudizinhos, super agradável. Tem DJ. Pedi um aperol aqui. Escolhi esse dia aqui, né? Para comemorar. Eu estou comemorando cinco anos do canal Vai Com Bruna. Eu não sei exatamente quando vai para o ar esse vídeo. Mas a data que eu estou aqui comemorando são cinco anos. Então, eu queria um local bem legal. E aqui é um pouquinho mais caro, né? Do que a média dos rooftops. Outros bares e restaurantes aqui da cidade. Porém, né? Ele entrega um ambiente muito diferenciado. Os drinks aqui na faixa de 10, 15 euros. O que eu acho ok. Porque você não paga para entrar. O ambiente é super legal. Tem uma vista super bacana. Tem música. Então, eu acho que vale a pena pagar um pouco mais nos drinks, né? Aí você escolhe um dia da viagem, né? Para começar a viagem. Ou para despedir da viagem. Ou se estiver comemorando algum aniversário. Enfim. Qualquer motivo, né? É motivo para comemorar. Ou se não, venha só celebrar a vida e a viagem. Que vocês vão gostar. É muito bonito aqui. Gostei bastante do ambiente. Vamos agora para Alfama. Este bairro está o sétimo rooftop da minha lista. O Bar Terraço Santa Luzia. Ele é bem pequeno e disputado. Tem uma vista incrível de Alfama. E logo abaixo, em oitavo lugar, está o Porta do Sol. É um espaço maior, porém, fica um pouco mais embaixo. Então, a vista acaba ficando um pouco mais limitada. Mas, é muito boa também para você curtir ali um drink. Admirando a vista do Rio Tejo e do bairro de Alfama. Este daqui é o menu do restaurante, do Porta do Sol. Não é caro. Vou colocar aqui na parte de bebida. Cerveja, R$2,50. Chope de 200ml. A caneca de R$400, R$4,50. Tem a Super Boc por R$3,00. Aqui, se você quiser um gin, R$8,50. A partir de R$8,50. Os cocktails, a partir de R$6,50. Vinhos, a taça, a partir de R$4,50. E aqui tem algumas opções para comer. No nascer do sol, torradas a partir de R$7,50. Aí tem os pratos no jantar, no pôr do sol. A partir de 13 euros. Então, eu achei um preço ok para ter uma vista. Em nono, temos o Tivoli, que é um hotel famoso que tem dois rooftops em Lisboa. O Sky Bar, localizado no hotel que fica na Avenida Liberdade, que ficou em nono lugar. E por último, em décimo, temos o Sky Bar do hotel, localizado na Estação Oriente, com vista para o Rio Tejo e do Parque das Nações. Ambos possuem um ambiente sofisticado e você poderá tomar um drink ou jantar no local. Outra opção muito bacana de rooftop aqui em Lisboa, gente, é o Tivoli. Eu estou aqui no do Oriente. São duas unidades aqui em Lisboa. A do Oriente, aqui com essa vista para o Parque das Nações. E a da Avenida Liberdade. Essa daqui, eu acho que tem uma vista mais bacana, né? Aqui para o parque, para o Rio Tejo. Para você entrar aqui, é de graça. Você pode vir. E o que você consumiu, você paga. Tem alguns drinks, algumas opções para comer. Esse daqui é a esplanada, a parte externa, tá vendo? A vista é muito bacana. É um pouco mais caro também do que os outros rooftops, né? É um ambiente aqui um pouquinho mais sofisticado, digamos assim. Os drinks aí. Cerveja na faixa de 5, 7 euros. Outros drinks vão sair na faixa dos 13 euros. E a parte de comida também, um pouquinho mais caro. Mas certamente, você vai ter uma vista muito bacana. E um ambiente super agradável. E me conte aí o que você achou dos rooftops daqui de Lisboa. Gostou? Qual que você vai escolher para incluir no seu roteiro? Pelo menos um. Eu acho que vale a pena. Eu, pelo menos, faço uma listinha aí de todos que eu puder. E eu tento visitar quando eu estou por aqui. Porque eu realmente adoro. Lisboa é uma cidade, né? Que tem muitos pontos com vistas muito bonitas. Então, esses rooftops é muito legal. E aí, você ainda curte, né? Um ambiente super agradável. Alguns com músculo, outros com bons drinks, refeições. Enfim, eu acho muito bacana. E se você está planejando a sua viagem para Lisboa, gente? Eu deixei na descrição do vídeo o link da minha planilha de Portugal. Para você baixar gratuitamente. Ali você monta toda a sua viagem. Custo e orçamento. Tem as dicas e os links dos hotéis. Com bom custo e benefício aqui na cidade. Para você comprar os links também ali. Para comprar os ingressos das atrações. Evitar filas. Tudo lá na planilha. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Também deixei na descrição do vídeo o link do meu guia e roteiro de Portugal. São até 20 dias de programação para as principais cidades daqui de Portugal. Com programação completa, dia a dia. Mapas, dicas de restaurante, transporte. Tudo na palma da sua mão. Para você chegar aqui em Lisboa, em Portugal, nas demais cidades. E não passar nenhum tipo de perrengue. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo com todas as informações. E tem os descontos também. Eu deixei na descrição do vídeo o link do meu chip. Que é o chip de internet internacional. Que eu utilizo em todas as minhas viagens. Para ficar conectado. Você compra ele no Brasil. Chega na sua casa. No dia da viagem ali no aeroporto. Eu já troco o chip. Mantenha o número do seu WhatsApp. Avisa a família que chegou bem. Está com internet ali na imigração. Para pegar um táxi, um Uber. Transporte público. Enfim, vai estar conectado a viagem toda. A viagem toda. E tem cupom de desconto para você daqui do canal. Cupom VAICOMBRUNO. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo. E para economizar com campo em todos os meus pagamentos. Aqui em Portugal e demais países da Europa. Eu utilizo a conta global da NOMAD. Ela é aceita em mais de 180 países. Inclusive aqui em Portugal. A conta da NOMAD é grátis. Você baixa o aplicativo no seu celular. Que eu deixei o link na descrição do vídeo. E utiliza o código de convite. Vai com o Bruno 20 para ganhar até 20 dólares de cashback ao fazer a sua primeira transferência. E por que vale a pena a NOMAD? Porque eles operam com taxa comercial IOF de apenas 1.1%. Ou seja, a sua economia média comparada com os cartões de crédito do Brasil é de mais ou menos 10%. Então vale muito a pena. Todas as informações na descrição do vídeo. E se gostou das informações do vídeo de hoje, eu te peço para deixar seu like. E te convido a se inscrever aqui no canal. Confira a playlist de Portugal. Gente, tem vídeo aqui de todos os cantinhos desse país. Tá muito bacana, eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.